A Câmara de Caxias do Sul aceita o pedido de cassação daquele vereador imbecil que proferiu falas xenofóbicas contra os baianos. Ontem nas redes sociais, Sandro Fantinel se disse arrependido, pediu desculpas e chorou. Fala Jean Costa. Os vereadores de Caxias do Sul votaram a favor da abertura do processo de cassação de Sandro Fantinel. Na Câmara Caxias, o parlamentar tem 10 dias para apresentar a defesa, depois mais 90 para que todo o processo seja concluído. Nesta semana, ele disse que baianos não deveriam ser contratados, pois só saberiam tocar tambor na praia. A manifestação do vereador diz respeito ao caso de trabalho semelhante à escravidão descoberto na última semana no Rio Grande do Sul. Em um vídeo nas redes sociais, Fantinel alega estar arrependido e atribuiu o discurso a um momento de lapso mental. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do Norte e Nordeste. Somos todos iguais e registro que estou profundamente arrependido. Sincero, né? É, eu acredito até que ele tenha falado com o sentimento. Por quê? Não pelo arrependimento em si, pelo que ele disse, porque muito provavelmente é o que ele pensa e sempre pensou ao longo de toda a vida. Ele só verbalizou algo que ele realmente acredita, infelizmente. O que ele fala é que começou a atingir a família dele. A minha mulher tá sendo ameaçada, tá chorando toda hora em casa, tá ameaçando me deixar. Ele falou, ele fala isso no vídeo. Fala sobre os pais dele, que também estão sofrendo ameaças, estão recebendo muitas mensagens agressivas. O filho dele tá com medo de ir à faculdade, então atingiu as pessoas próximas. Aí a pessoa sente. O que deve ser verdade. Deve ser verdade, obviamente. E a gente até fica sentido por isso ter acontecido, porque essas pessoas... Quer dizer, os pais, eles criaram esse cidadão. Será que eles têm algum tipo de responsabilidade? Eu não sei lá, mas não foram os pais quem disseram isso numa sessão oficial. Enquanto representantes do povo, ele é um vereador. Ou era. É ainda, né? Ainda é. Não é? Ainda é, né? Ainda é. Não, ele só foi o partido que se mobilizou contra ele. E a Câmara aceitou o pedido e tal. É isso, basicamente. Então, acredito que é um arrependimento, mas pelas consequências e não exatamente pela fala. Exatamente. Ações têm consequências. Consequências. Há consequências legítimas, como essa aqui, por exemplo. A gente está tratando do assunto. O pedido de cassação. A expulsão do partido. A esposa querendo deixá-lo. Eu também ficaria chocado se a minha mulher falasse alguma coisa parecida. E há reações que não são legítimas. Que a gente não apoia. Ameaça. Você, enfim, mandar mensagens para o filho do cara que não falou coisa nenhuma. Então, tudo isso é consequência das ações do próprio vereador. E tenho certeza. Está arrependido. Claro que está arrependido. A vida dele deve estar muito pior do que era três dias atrás. Mas eu... Aí, cada um se reserve ao direito de acreditar no que bem entender. Eu estou do lado da Carla. Não acredito de forma alguma na hipótese de um lapso mental que o fez demonizar um povo de uma região inteira do Brasil. É conversa para boi dormir.